Fala galera, estamos aqui ao vivo Desculpa aí a pequena demora Na verdade eu já estava aqui há um bom tempo A gente está com 5 minutos aí de atraso Não é uma coisa que eu gosto Ou que costume acontecer Mas o seguinte Sei lá que porra Que aconteceu aqui Mas pelo que eu estou vendo O YouTube mudou aqui umas coisas E gente Sei lá, mudou aqui Tanto que eu queria abrir Igual a gente estava fazendo Nas últimas vezes Que foi Eventos ao vivo agora Notícia do Cão 10, beleza Que foi o seguinte Nas últimas vezes, como é que estava? A gente estava A gente conseguia Pô, eu conseguia mudar a minha câmera Aqui, fazer vocês verem A minha tela Tal, com a notícia Mas pelo que eu estou vendo aqui Mudou tudo, não vai rolar Não vai ser possível Sei lá, mudou o Hangout É real O meu negócio é meio cachorro Eu preciso entender isso Que eu não sou bom Com tecnologia Mas, né Vamos Não vamos reclamar Vamos fazer o que dá pra fazer Vamos avisar a galera do Instagram Que está me esperando Então vamos lá Vamos avisar a galera do Instagram Que está rolando Notícia do Cão E hoje com uma notícia diferente Bom, se você está chegando aqui Agora, gente Faz o seguinte Já fala comigo Bom, como teve esse monte de mudança aqui Esse monte de coisa aqui E etc e tal Fala comigo Se você está me ouvindo bem Se você está me vendo bem Deixa aquela sua mensagem Deixa Bom Já fala comigo aqui Quero ver se está tudo certo Beleza? Deixa eu avisar a galera aqui do Instagram Alô, Instagram Ó Desliza pra cima Se você quer participar Do Notícia do Cão Ao Vivo no YouTube Sabe o que está rolando aqui? Animal Não é coisa Essa é a notícia Bora Beleza? A notícia de hoje vai ser essa Vocês acabaram de ver Eu avisando Né? E antes de mais nada Vou fazer uma hashtag aqui Se você estiver me vendo Ô Lari E aí? Tudo bom? Beleza? Se você estiver me vendo aqui Avisa a galera aí Notícia Hashtag Notícia do Cão Dá um print Posta aí Depois eu vou postar no meu Instagram aqui Notícia do Cão Desculpa aí Caso houve uma demora Caso eu atrasei vocês Não era essa a intenção Mas foi o que aconteceu Eu não sei porquê, cara Mudou aqui real Não era o que eu queria Não era o que eu queria que tivesse acontecido Show Seja muito bem-vinda, Lari Primeira vez no canal Legal Seguinte Aqui as coisas acontecem da seguinte maneira Pra quem não conhece o Notícia do Cão Estamos na décima edição Só mais uma coisinha aqui Antes da gente começar Décima edição do Notícia do Cão E o Notícia do Cão é o seguinte Ele Vocês me mandam uma notícia, né? Tanto aluno Quanto seguidores Quanto Inscritos novos no canal Pessoas novas Me mandam uma notícia Durante a semana Eu escolho aqui Faço um Opa, vai ser essa Vai ser essa Vai ser Pum, tirei Tá? Escolho E a gente bate um papo Sobre essa notícia Nos Nos notícias Nos nove outros notícias do Cão O que aconteceu? Eu usava um Hangout E no Hangout Eu conseguia fazer uma troca aqui De tela Compartilhar a minha tela com vocês Mas o de hoje Não vai rolar isso Não vai dar Então o que eu vou fazer aqui Eu vou abrir aqui A minha internet Na verdade A minha página E aqui Na lateral aqui Onde você escreveu Onde vocês vão escrever Eu vou colocar a notícia A qual vai ser Que eu vou ler primeiro E depois você vai ver A segunda notícia Beleza? Então É assim que funciona A gente Eu abro uma notícia Óbvio Não é uma notícia idiota É uma notícia sobre cachorro E a gente discute sobre ela E na sequência Eu abro aqui A palavra pra todas as pessoas Beleza? Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas Ao décimo notícia do Cão Eu tô extremamente feliz Já são dez semanas Né? Eu acho que não seguidas Eu falhei uma semana Sei lá Teve um feriado aí Eu tava num lugar Onde não tinha internet E Ou a internet tava bem fraca Então eu resolvi não fazer Pra gente não ficar sofrendo Com esse problema da internet Tá? Mas já são dez semanas De notícia do Cão Já são dez notícias Com notícias fantásticas E eu acredito que a notícia de hoje Vai ser uma excelente notícia Tá bom? Sejam muito bem-vindas A mais um Notícia do Cão E se você tá chegando agora Aqui no Notícia do Cão Já faz o seguinte Se você já é aluno Manual do Cão Ideal Já sabe qual é a hashtag, né? Qual a hashtag que você vai usar Aqui na sua caixa de mensagem Aluno MCI Já sabe a hashtag Né? Hashtag Impacto MCI Beleza? Pra quem não é aluno Segue aí Que a gente vai falar sobre isso Bom Então vamos lá Vou dar mais um tempinho aqui Porque aconteceu o seguinte, né? Pra você que tá Gente E aí O legal é avisar Que é o seguinte Entrou no Notícia do Cão Entrou na live Entrou no ao vivo Cara Já escreve do lado aqui Pra eu saber se tá tudo bem Se tá me ouvindo Se tá me vendo Se tá tudo certo Com o áudio Pra saber se tá tudo ok Pra continuar aqui Beleza? A Dayane entrou aqui também Boa tarde, Day Seja muito bem-vinda Já escreve aí Rafa, tô te ouvindo Rafa, tô te vendo Tá tudo certo E aí a gente já começa Beleza? Lembrando Notícia do Cão Ele acontece ao vivo Todas as quintas-feiras Às 15 horas Tá? E na sequência E ele é também Postado No podcast Pra quem Essa Esse Notícia do Cão Tá sendo gravado Então tem uma câmera Aqui na minha frente Se você tá me vendo agora Você tá ouvindo Tô olhando pra você Esse Notícia do Cão Ele é gravado Tá? Postado já na sequência No Nas outras minhas mídias sociais E o áudio também É postado No podcast Tá bom? Então se por algum motivo Você tiver que sair da sala Não fica triste Não fica chateado Você termina Você conclui Essa Notícia do Cão Lá no podcast Lá no Facebook Lá aqui no YouTube E assim vai indo Beleza? Então a gente Vai continuar E vai começar Eu já coloquei Pra quem tá chegando Agora aqui E pra quem tá chegando Depois Pra quem tá vendo Depois A notícia A qual eu vou ler Está na descrição Desse vídeo Beleza? Mas pra quem tá chegando Agora Já está aqui No nosso bate-papo Ao vivo Beleza? Então vamos lá galera A notícia de hoje É a notícia Da seguinte É o seguinte A notícia de hoje É essa daqui Projeto Na verdade Primeiro avisar Animal Uma notícia Que repercutiu Essa semana Muito 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 Repercutiu muito Tá? Tanto na mídia Dos cachorreiros Tanto na mídia Dos protetores Tanto na mídia De outras pessoas Que estão ligados Os ativistas Que estão ligados A coisas ligadas A animais E tanto Na mídia De atores O negócio foi bem grande Então é a notícia Que vai falar Sobre animal Não é coisa Foi essa notícia Que me enviaram E eu falei Cara A notícia do momento A gente não pode Passar essa semana Sem falar sobre essa notícia Lembrando Nós estamos no décimo Notícia do cão Tá? Então tem nove notícias Para trás Para você Caso não tenha visto Para você ver também Mas bom Vamos lá Chega de falar aqui E vamos para a notícia E aí eu separei Uma notícia Aqui do jornal O Dia Que ele é postado No ig.com.br Ela tá aqui Nos comentários E pra quem Tá assistindo Depois Não tá assistindo Isso ao vivo Ele tá no Como chama? Na descrição Desse vídeo Beleza? Bom Projeto de lei Diz que Essa notícia De quando é Vamos ver aqui Primeiro Notícia publicada Dia sete do oito Beleza? E atualizada Dia sete do oito Às treze horas E vinte e seis minutos É uma notícia Bem recente Hoje é dia oito Do oito Uma notícia De ontem Projeto de lei Que diz que Animal não é coisa Será votado Nesta quarta-feira Beleza? Um novo projeto aí E aqui nessa notícia Ele vai falar Sobre esse projeto Vamos que vamos Se aprovados Os animais Deixarão de ser Um bem móvel Como diz a lei E passarão a ser Seres Sencientes Ou seja Que tem sentimentos Gente Caso vocês Não saiba Não saibam Seres Sercientes Sercientes Eu vou Sercientes Eu vou pegar aqui E vou Serciente A capacidade Ó, vamos lá Serciente É a capacidade Dos seres De sentir Sensações E sentimentos De forma consciente Em outras palavras É a capacidade De ter a percepção Consciente De que Lhe acontece E do que O rodeia A palavra Sensiência É muitas vezes Confundidas Com Sapiência Que significa Conhecimento Consciência Ou percepção Tá Então eu vou Colocar aqui Para vocês Na descrição Desse vídeo Aqui O que é O ser Ciência Beleza Que é isso Que as pessoas Estão atrás Aqui No Na verdade Que é O que é Matéria Qual a gente Vai ler Tá bom Então vamos lá Vamos de matéria E vamos Que vamos Beleza Projeto de lei Então vamos lá Aí entre aspas Animal não é coisa Essa foi a hashtag Uma das hashtags Mais usadas Nessa semana E se você também Acha que animal Não é coisa Cara Já vai aí do lado E digita Animal Não Não é coisa Hashtag de hoje É animal não é coisa Já vai do lado aqui E digita Beleza E aí Bora Bom Animal não é coisa Assim ficou conhecido O projeto de lei Aí ele tem o número da lei Não faz sentido falar Do deputado Que também não faz sentido falar Que será votado Nesta quarta-feira No senado Em Brasília A sessão começa Às 16 horas Se aprovado Nossos animais Deixarão de ser coisas Um bem imóvel Como diz o artigo 82 Do código civil E passarão a ser A ser seres Sem ciências Ou seja Capazes de sentir Dor Prazer Dor Prazer São passíveis De sofrimento E outros sentimentos Gente Pra quem Tá chegando Aqui agora Desde quando Eu acho que precisa Que precisa De uma lei Pra isso Ok Tudo bem Entendo que a lei Vai ajudar Muita coisa Mas na cabeça Nossa A gente já sabe Que os animais Têm sentimento Têm dores Têm isso Têm aquilo Então Isso é mais Por uma questão De órgão mesmo De coisas públicas Do Distrito Federal De Brasília E tal Mas pra gente Isso daqui Não vai mudar Em nada Pelo menos Até aqui Onde a gente Tá lendo Onde eu tô lendo Essa matéria Aqui Bom Então vamos lá O objetivo Do projeto De lei É garantir Os direitos Dos animais E a sua proteção Puta que pariu Show de bola Isso aqui é sensacional Então vamos ter Agora uma lei Que vai garantir Direito dos animais E a proteção deles Ótimo Sucesso A construção De uma sociedade Mais consciente E solidária Eu acredito Realmente Que isso Vem acontecendo Conforme os anos Vem se passando A sociedade Vem sim Sendo uma sociedade Total Mais consciente E solidária Perante aos animais Principalmente Vamos falar aqui Perante aos cães A gente se sensibiliza Muito mais A gente é muito mais Solidário Ao próximo E quando eu falo Ao próximo Não sendo próximo Do nosso lado Mas aos acontecimentos Dos outros Dos outros cães Quando é Quando existe Algum tipo de agressão Quando existe Alguma coisa de ruim E assim sucessivamente Beleza O reconhecimento Que os animais O reconhecimento De que Os animais Não humanos Possuem natureza Biológica e emocional Entre outras coisas Isso aqui É o que a gente precisa Ativistas Da causa Já estão em Brasília Na torcida pelos animais Beleza Isso daqui Foi a notícia De ontem Que rolou Avisando que isso Ia acontecer E aí Já teve uma notícia Mais atualizada Que é a notícia Que eu vou entrar agora E eu vou postar aqui Para vocês Para vocês acompanharem Junto comigo Então se você Está vendo isso daqui Agora Está aqui do seu lado Se você não está vendo Isso daqui Ao vivo Essa notícia Ela está Na descrição Desse vídeo Então diminui a tela E volta lá Mas a notícia É a seguinte Senado Aí essa notícia Foi a de Hoje é quinta-feira A notícia que eu li Anteriormente Foi a notícia De quarta E agora vem A notícia De quinta-feira Na verdade Ela foi postada Na quarta-feira Às 23 horas E 39 minutos É a notícia Mais atualizada Que a gente tem Aqui sobre esse assunto O Senado Aprova o projeto De lei Que classifica O animal Como sujeito De direito E não como coisa Porra Show Sucesso Com isso Em casos de divórcio Olha que louco Os animais Antes partilhados Como bens móveis Agora Integram As discussões Nas varas de família Então gente Cada vez mais A gente O mundo Vem mostrando E vem dando sinais De que o animal Não é simplesmente Uma coisa Não é simplesmente Qualquer coisa do tipo E vem mostrando Que ele é sim Cada vez mais Um membro Da nossa família E não simplesmente Só um simples Animal Não simplesmente Só mais uma coisa Que vai ficar Em algum lugar Então os animais Vem entrando Cada vez mais Dentro da nossa família E isso é muito legal Isso é muito bom Né Vamos voltar aqui Na notícia Beleza O plenário Do Senado Aprovou Nesta quarta-feira Dia 7 O projeto de lei Que classifica Os animais Como sujeito De direitos E não mais Com coisas O texto Cria O regime jurídico Especial Para animais De estimação E alerta A forma Como são vistos Perante a lei E alerta não E altera E altera a forma De como são vistos Perante a lei Ok Seguimos aqui Com isso Os bichos Deixam De ser vistos Como coisas E passam A ser Admitidos Como sujeitos Com direito E proteção legal Em casos De violação Conforme a proposta Do deputado Ricardo Izar Animais Passam a ser Reconhecidos Como seres Sencientes Ou seja Capazes de sentir Emoções E passíveis De sofrimento Gente A proposta É muito boa Válida Muito 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 legal Isso que Vem acontecendo Mas Isso aqui Que o Que o Deputado Ricardo Izar Vem falando É o seguinte Ser Esse ser Sencientes Ele só não é Só não era Ainda Para Constituição Para as leis Ou para qualquer Coisa do tipo Por quê? Baseado em estudos Baseado em teorias Baseado em técnicas A gente já tem Muita coisa Que prova Que os animais E aí eu posso falar Da minha parte Que os cães Eles são sim Sencientes E se você não sabe O que é senciente Tem aqui Eu já deixei na descrição Desse vídeo também O que é isso Que é o que a gente Vem falando O que é A capacidade de seres Sentir sentimentos De forma consciente Então Os animais Os nossos cães Eles têm sim Essa capacidade Então cara Esse projeto de lei Ele é uma Coisa Sabe Não vou falar Que é para inglês Ver Porque óbvio Que não é Vai ajudar muito Vai ser muito Fantástico Mas a gente Já sabia disso Beleza Só uma coisa Que vai passar Por papel Na minha opinião E passar por papel Nesse momento É extremamente importante Porque Isso Corrobora mais ainda Do que a gente Já sabe Que é Baseado nesses estudos Bom Vamos lá Como o texto Sofreu alterações Retornará A câmera Para avaliação O avanço Porém foi comemorado Pelos ativistas Da causa animal Celebridades E tutores de pets Que compartilham Da hashtag Animal não é coisa Beleza Você está vendo aqui Manda hashtag aí Animal não é coisa O texto também Acrescenta Dispositivos A leis Dos crimes ambientais Para determinar Que os bichos Não sejam mais Considerados bem móveis Para fins Do código civil Então mais uma vez Isso aqui Que a gente já sabe É Baseado no código civil Né Então Mas baseado em estudos Baseado em técnicas Baseado em aprendizado Baseado em tudo Que a gente fala aqui Diretamente Constantemente Todos os dias aqui A gente já sabe disso Beleza Mas isso aqui Vai ser mais uma coisa Para melhorar Para a gente E para os nossos cães E até mais uma coisa Para tipo assim Cara Você viu um cara Agredindo um cachorro Você viu um cara Fazendo uma coisa De ruim com o cachorro É mais uma lei Que defende eles Beleza Isso E aí o mais louco é Que aqui vai para tribunal Casal que se separa E falar Não O cachorro é meu Como se fosse um móvel Isso não vai rolar Provavelmente vai ter que Vai acontecer aí Um esquema De Das pessoas Né Ou talvez até mesmo Dos juízes Entenderem Quem pode ser O dono Desse animal Ou na verdade O tutor Desse animal Para que ele seja Tratado Da melhor forma Para que ele tenha Uma melhor qualidade de vida Assim como uma criança Quando o juiz Tem que escolher O dono O dono O responsável Por essa criança Para ver A melhor qualidade de vida Vamos lá Eu já vou ler aqui Galera Alexandre Valeu pelo comentário Mas eu já vou ler aqui Deixa eu só concluir aqui Depois a gente passa Para esse bate-papo Entre a gente aqui Não deixa de comentar Caso você tenha Alguma coisa a falar Do que eu estou falando aqui Beleza É um avanço Cirizacional Olha que palavra bonita A legislação Só estará reconhecendo Que todos já sabem Porra Falei disso até agora E veio aqui no texto Legal Tamo junto Com esse texto aqui Que os animais Que temos em casa Sentem dores E emoções Um animal Deixa de ser tratado Como uma caneta Ou copo E passa a ser tratado Como um ser Senciente Disse o senador Não vou falar o nome dele Não precisa Relator do projeto Da comissão Do meio ambiente A advogada Cláudia Nem vou continuar aqui Especialista em direito Da família Explica que a nova lei Garantirá que Um divórcio Por exemplo Os animais Antes de partilhados Como bens móveis Aí tem aqui Um Né Um entre colchetes Aqui Né Exatamente Como um sofá Ou uma geladeira Agora Integrem Integrem As discussões Na vara Da família Beleza Admite-se que Eles possuem A natureza Biológica E emocional Que são seres Sencientes Possíveis de sofrimento E portanto Ligados As relações De afeto Carinho E cuidado Então como eu havia Falado aqui No começo Gente Pô Isso a gente Já sabia Né Até o texto Aqui fala Né A legislação Só está reconhecendo Tudo O que nós Já sabíamos E aí de novo Né O que vai rolar Aqui é isso Aqui né Tipo Pô A gente vai ter Uma discussão Agora Que está ligado Mais uma vez Ao que eu tento Trazer todos os dias Ao que eu passo Todos os dias Para vocês Que é Uma forma melhor De bem estar Para os nossos cães Uma forma melhor De como a gente pode De como nós Nos tornamos melhores Pessoas Para os nossos animais É Porque na verdade Não adianta A gente só ter um animal A gente tem que Nós precisamos Nos tornar melhores Pessoas Para os nossos animais E como que é E como que a gente Pode fazer isso Ser melhores Pessoas Para os nossos animais Tendo conhecimento Tá Essa é a base Chave aí E é o que eu tento Passar para vocês Conhecimento diariamente Por isso Notícia do Cão Por isso Papo de impacto Por isso Passeio guiado E assim vai Tá Então vamos voltar Lá para a notícia Bom Emenda Segundo a agência Do Senado Aí fala o nome Do deputado aqui Acatou Uma emenda Apresentada pelos senadores Rodrigo Cunha Major Olímpio Otto Não sei o que Para ressaltar As manifestações Culturais Como Vaquejada E as atividades Agropecuárias Do alcance do projeto Aí fala aqui Luísa Mel E as atrizes Alexia Paula Burlamac Estiveram em Brasília Para apoiar o projeto Agora é pressão Aí tem aqui Um entre aspas Agora é pressão Nos deputados Escreveu Luísa Em suas redes sociais Após a decisão Do plenário Bom gente Eu não vou entrar Nesse negócio Do Da vaquejada E tudo mais Até porque O meu negócio É com cachorro E eu não tenho Muito a ver Com essa parte De falando Eu não preciso Dar minha opinião Sobre isso E é isso Mas Vamos falar Sobre a parte Dos cães Que é o seguinte Foram duas notícias Primeira notícia De ontem Avisando Sobre o que ia acontecer E a notícia De hoje Sobre o que aconteceu Então eu fico muito feliz Sem dúvidas Saber que Isso que a gente Já sabia Na verdade Quem tem cachorro Quem cuida de cachorro Quem treina cachorro Quem é dono de cachorro Tutor de cachorro Hoje dono Eu não posso mais falar Que é dono Porque senão A pessoa me bate Mas dono Tutor Sei lá Como que você Se classifica Como cachorro A gente já sabia Que os cães Têm sentimentos E que isso Influencia Que a gente Influencia Nesses atos E agora Isso foi só Para o papel E é uma coisa Que é melhor Para a gente E para os nossos cães Então Pode ser Que a notícia Do cão de hoje Seja um pouco mais curta Mas eu acho Que ela é bem impactante Porque é uma coisa Bem legal Então vamos ver aqui O que o pessoal falou Se vocês tiverem alguma coisa A respeito disso Do que a gente falou Aqui agora Chegou a hora Vamos bater aquele super papo Que a gente sempre bate Vou até aqui Olhar quem ainda está aqui E vamos que vamos Já que E aí já que beleza Entrou e já mandou Um impacto MCI Se você está me assistindo Aqui agora E sabe o que é um impacto MCI Já manda aqui Já comenta aí Impacto MCI Já sabe o que é Aí na sequência Animal não é coisa Boa já Que estamos juntos Aí o Ale Figueiredo Alexandre Figueiredo Boa tarde O que você acha De interação entre cães Na rua Você considera isso Um ponto positivo Ou negativo Você acha que é válida Essa interação física De poder cheirar O outro E por aí vai Interação entre cães Na rua Depende muito Do que a gente está falando Talvez você vai ter que Explicar um pouquinho melhor Mas pelo que eu entendi Aqui Eu acho que Essa interação Ela não pode passar do ponto Que entra muito Numa coisa que eu falo muito Que é o processo De socialização Quando a gente passa Do processo de socialização Ele vira uma Hiper exposição E essa hiper exposição Ela pode sim Trazer coisas Não benéficas Aos processos Comportamentais Do nosso cão Muitos dos cães De hoje Por essa Hiper exposição Entram em comportamentos De reatividade Ou de proatividade Que é uma coisa Que ninguém fala Né Mas é uma coisa Que eu falo Existem dois tipos De cães Um cão Que é o reativo Que seria um cachorro Que entra em agressão Quando se sente Acuado Ou quando se sente Qualquer coisa do tipo E um cão Que é proativo Que agride O outro cão Sem motivos Tá Então Muito desses dois problemas Do reativo E do proativo Ele tá ligado sim A esse excesso De exposição Excesso De 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 socialização E sociabilização Que as pessoas Passam do ponto Então isso é uma coisa Que tem que ser medida Assim como uma Uma criança Não pode ter tudo Né Num processo educacional Tipo assim Mãe eu quero um chocolate Beleza Uma vez ou outra Ok Ou então Em tal dia Beleza Agora Todos os dias chocolate Vai fazer mal Né A mesma coisa com Sei lá McDonald's Todos os dias McDonald's Você pode ter um problema Aí Né E além disso Economicamente Falando Mas Pensando mais Na parte Na parte de saúde Se o seu cão Tem tudo Saúde e comportamento Se o seu cão Tem tudo que ele quer Ele não tem educação Né Em alguns momentos Ele pode ter o que ele quer Em outros momentos Ele não pode ter o que ele quer E aí eu acho que a gente Tem que saber Pesar muito bem Essa Essa medida De socialização Pra não virar Uma hiperexposição Eu acho que é mais ou menos isso O Alexandre O que você falou aqui E cara Eu não sei qual é a sua opinião Você fez uma pergunta Mas essa é a minha opinião E eu queria saber Qual é a sua Beleza Bora Vamos que vamos Se você estiver aqui ainda Né Mas eu acho que tá Beleza Flávia Eu sou E aí Flávia Dona do Joca Turma 9 Impacto MCI Tamo junto Flávia Se separar Se separar Não quero nada Minha filha é maior de idade Eu só quero o Joca Isso é uma discussão Bem legal Que eu acho que vai dar Muito pano pra manga Essa questão da discussão Às vezes a gente fala Aqui Eu falo na brincadeira Óbvio Eu e a Anny A gente fala na brincadeira Bom Se a gente tiver que se separar A Scully vai ficar com quem? Aí eu falo Não Não é só a Scully Nós temos Nós Eu e ela Nós temos quatro cães Nós temos quatro cães E duas gatas E aí eu falo Que a gente já tem As nossas opções definidas Mas não que isso Venha acontecer Graças a Deus Tá tudo bem Aqui O nosso casamento É muito bom Graças a Deus A gente fala o dia inteiro Sobre cachorro Bijo E gato E isso é muito legal Fala sobre comportamento A gente trabalha junto A gente não tem esse problema Mas a gente tem sim Também aqui Viu Flávia Uma definição Entre o que vai acontecer Com cada um Caso isso aconteça E A gente meio que Zoa brincando Mas eu já falei Que eu quero a Marie Que é a gata branca E ela vai ficar com a Cléobin Provavelmente Se isso acontecer E eu vou ficar com a Scully E com o Mars E ela com a Mu E com a Cristal Porque ela fala Que a Scully E ela não tem Olha que louca Ela não tem capacidade Suficiente Para dar o gasto de energia Que a Scully e o Mars precisam Mas ela conseguiria fazer Com a Cristal E com a Mu Então olha como isso daí Faz sentido A gente pensando No negócio Antes de acontecer Espero que não aconteça Não vai acontecer Vamos torcer por isso Mas pensando no bem estar Dos nossos animais Dos nossos cães Que é o que as pessoas Deviam pensar Quando acontecesse isso E não mais Pensar no negócio Como um Um bem Cachorro não é um bem Cachorro é Uma pessoa Não é uma pessoa Mas ele é tratado hoje Então não me interpretem mal Não gosto da humanização Cachorro é cachorro Mas ele é sim tratado Como um ser Um membro da nossa família Então não dá Para ter esse Esse pensamento Não, vai ficar comigo Porque Sei lá Pô, não sei Pode existir vários tipos De coisa Vai ficar comigo Porque eu tenho Eu tenho Poder Eu tenho mais grana Que você Sei lá No casal Assim, né Vamos supor Sei lá O cara duro de uma empresa Mas não necessariamente Esse cara vai ter A capacidade De dar uma melhor Qualidade de vida Para esse cão Até porque Cachorro não precisa De dinheiro Cachorro precisa De contato social Enriquecimento ambiental Gasto de energia Tempo, né E tudo isso Beleza? Então vamos seguindo aqui Aí a Jaque falou assim É... Jaque A Jaque falou assim Eu me considero Mãe do Fred Jaque Entra muito No que eu acabei de falar Eu também me considero Pai da escâle aí Pai dos meus cães Mas a gente tem que entender Que isso é um sentido figurado A gente não pode levar isso Muito a sério Porque senão entra muito Naquela questão De humanizar E aí a gente não pode Passar do ponto E a gente tem que sempre pensar E lembrar que cachorro é cachorro Homem é homem Menino é menino Macaco é macaco E a música vai continuar E eu não vou falar Antes que me matem aqui Bom Vamos lá Aí Andréia Fala Déia Chegou aqui Impacto MCI Boa Quem chegou e sabe O que é o Impacto MCI Já manda aqui Impacto MCI galera Finalmente Aí a Jaque falou Finalmente Depois de tanta evolução Em outros aspectos Os animais terão mais direitos E as pessoas mais obrigações Em relação aos animais Eu acho que você definiu Muito bem Em poucas palavras O que estava faltando Total Depois de tanta evolução Os animais terão mais direitos E as pessoas mais obrigações Em relação aos animais Total Eu acho que foi uma Excelente definição Para esse tema aqui Viu Jaque Show de bola Aí o Ale falou Que estava aqui Falou Vou falar E na sequência A Jaque mandou Mais uma aqui Ainda mais hoje Em dia As pessoas estão querendo Menos filhos E mais animais De estimação E para que isso Seja feito com segurança Nada melhor Do que os animais Serem considerados Como seres Com direitos Total Concordo Plenamente Sobre isso Até porque E isso tudo Tem um porquê Né gente As pessoas Estão Pelo seguinte fato A vida Vem sendo Cada vez mais Difícil E aí Existe muito Um pensamento Que é o seguinte Cara Eu vou colocar Uma criança No mundo Uma pessoa No mundo Vou criar um filho No mundo Para viver nessa doideira Para viver nessa loucura Que já é hoje Imagina como é que vai ser Daqui para frente Então esse é um dos pensamentos Muito reflectivos Que a gente tem Que as pessoas ainda tem E quando se pensa Em ter um animal A gente pensa O pensamento Porque existem Dois tipos de pensamento O pensamento De procriar É De perpetuar a espécie Então a espécie Evoluir E a nossa evolução Ela vem As pessoas vêm pensando Nisso Como tipo assim Qual vai ser a nossa evolução Né E quando a gente pensa No caso de ter um animal Na verdade Um cão Né Vamos falar um cachorro A gente sabe Que a gente vai viver O tempo suficiente Para estar Com esse cão Para dar a melhor Qualidade de vida Para esse cachorro Diferente de quando A gente tem um filho Porque a gente não sabe O quanto a gente vai viver Para esse filho Porque a gente Né No ciclo natural Da vida Os pais morrem E o filho continua vivendo E assim vai indo Então por isso Isso é uma das coisas Que vem afetando bastante As pessoas em terem Filhos Estão esperando Estão fazendo essa troca Por animais Né E uma outra situação É o aumento De casais homossexuais Então isso aumenta também A quantidade das pessoas De terem animais Por causa disso E nada de errado com isso Tá tudo certo Segue o baile É uma opção sexual De cada um Eu não tô aqui Para falar sobre isso Tá E já logo aqui Já vou falar para vocês Se em algum momento Desse bate-papo Que a gente está tendo Até agora Você teve um insight Você teve uma mudança De cabeça Eu te acrescentei Alguma coisa Dá uma curtida aí Para eu saber se está valendo a pena Ficar aqui com vocês Bom Vamos lá Aí o Alê Figueiredo Está falando aqui Ele falou que ia falar Já que escreveu antes dele E aí rolou o seguinte Então Eu concordo que a Interação é positiva Quando os cães São tranquilos Seria uma interação Por exemplo Quando se cruzam na rua Pois já vi gente falando Que essa interação Nunca deve acontecer Cara Eu vou falar uma Aí ele continuou falando aqui Fala que isso Estressa o cão E não faria bem para ele Em todas as situações Diz até Para você atravessar a rua Ou dar a volta Para evitar o contato Isso que eu não concordo Eu Vamos lá Vamos lá Eu vou falar a minha opinião Sobre isso Como treinador Como uma pessoa Que tem cachorro E como uma pessoa Que trabalha em cima De muitos problemas De cachorro E aí eu vou trazer muito Vou fazer uma analogia Muito com crianças Se você está andando Na Avenida Paulista E vem uma outra pessoa Na Avenida Paulista Eu estou falando Eu não sei onde você mora Mas estou falando Na Avenida Paulista Porque eu moro aqui em São Paulo E a Avenida Paulista É uma Avenida movimentada E aí eu estou Eu e o meu filho Uma criança E vem uma outra pessoa Na minha frente Com uma outra criança Eu não deixo ele interagir Todas as vezes Nunca A interação do meu filho É com as crianças As quais eu conheço Eu não tenho filho ainda Mas é isso que eu vou Passar para o meu filho Mas eu estou fazendo Uma analogia com criança Mas vamos trocar Para cachorro Porque aí vocês podem falar Cara Você está fazendo uma analogia Com criança Mas você não tem criança Então vamos trazer Para o que eu tenho Cachorro Então eu estou passando Estou passeando com a Escola Na Avenida Paulista E aí vem uma outra pessoa Com outro cão Que eu não conheço Na Avenida Paulista Na minha frente Eu não deixo a Escola interagir Eu não sei quem é aquela pessoa Eu não sei se aquele cachorro Tomou todas as vacinas Eu não sei se aquele cachorro Passou por um processo Educacional E um processo de ensino Isso é uma coisa Que tem uma grande diferença Um cachorro ter educação É diferente de um cachorro Ser ensinado Existe uma grande diferença Entre uma coisa e a outra Então eu não sei Se aquilo aconteceu Eu não sei se aquele cachorro É agressivo Eu não sei se aquele cachorro Mordeu alguma pessoa Ou mordeu algum outro cão Eu não sei quais são Os limites daquele cão Então eu não deixo Meu cachorro Interagir com aquele cachorro Eu não deixo Bom Na minha cabeça O processo de socialização De um animal Ele deve ser feito Com cães controlados Automaticamente O meu cão Vai ter exposição E vai poder brincar Com Vai poder brincar Com outro cachorro Não enquanto Eu estiver passeando Uma coisa é passear Outra coisa é Socializar E brincar Enquanto eu estou passeando Eu estou passeando Enquanto eu vou Quando eu vou levar O meu cão Para ter uma socialização E para brincar Com outros cães Ele vai estar Em um ambiente Controlado O qual eu conheça Os outros cães E o qual O meu cão Vai estar solto Existe um timing Uma grande diferença Entre uma coisa e a outra Tá? Minha opinião Como professor Posso falar Com o seu professor Mais de 1300 alunos Mais de 1300 alunos Só online No Manual do Cão Ideal E mais de mil Alunos presenciais Também Então posso falar Sobre isso Encaro diversas vezes Grandes problemas Por causa desse excesso De exposição Então Isso é uma das coisas Que eu bato muito na tecla Seu cachorro tem que saber O que ele tem que fazer E quando ele tem que fazer E aonde Então fica aqui O meu relato Aí a Flávia falou aqui Para a gente O planejamento familiar Tem Incluir nossos peludos Total O planejamento familiar Tem que incluir Os nossos peludos E eu não diria Só o planejamento familiar Eu diria o planejamento Financeiro também Porque a gente tem que entender Que existe um planejamento Financeiro Para a gente ter um cachorro E que ter um cachorro Não é barato Porque a gente tem Diversos gastos Se você ainda não viu Tem um notícia do cão Falando exatamente sobre isso Quanto custa Quanto custa ter um cachorro Mensalmente Que é uma E aí por portes E etc E aí você também vai descobrir O quanto eu gasto Com os meus quatro cães Mensalmente É um notícia do cão Bem legal Bem interessante Aqui Eu não sei qual é o número Tá gente Mas tem notícia do cão Beleza E aí a gente chegou aqui No final Tiago E aí Tiagão Beleza Tamo junto Beleza E aí o Alexandre Falou assim Pra mim aqui Obrigado Entendi o seu ponto de vista Nesse caso Melhor prevenir do que remediar Parabéns pelo seu trabalho Valeu Ale Muito obrigado também Tamo junto E a cabeça E aí você falou uma coisa Que é uma das frases Que eu mais utilizo Que é essa mesmo É sempre melhor Prevenir do que remediar Né Sempre Sempre Se a gente sempre prevenir A gente vai usar Do remédio Muito pouco Né Que é uma das teclas Que eu mais bato Que é a seguinte Tirem Vamos trocar as palavras Prevenir e remediar Pra palavras de ensinamento Né Tirem da cabeça O corrigir Tirem Então deletem o corrigir Da cabeça de vocês E usem o ensinar Quando você ensina Pro seu cachorro O que ele tem que fazer Você vai precisar Usar a correção Uma vez ou outra Ou praticamente quase nunca Tá bom Então Prevenir e remediar Trocamos por corrigir E ensinar Beleza Aí a Pri veio aqui E falou com a gente também Tem um filhote de dois meses Qual a forma correta Para sair com ele A primeira vez Pri A gente faz aqui No papo de impacto Sempre discutindo Uma notícia Então não cabe muito O assunto Eu não vou Eu não vou responder Com certeza tem algum Conteúdo meu No Instagram No Facebook No Youtube Que vai te ajudar Com esse processo do filhote O que eu posso te falar É o seguinte Antes de sair com o seu filhote Cara Uma dica que eu já posso Te dar aqui Sem dúvidas é Desensibiliza Ou na verdade Sensibiliza ele A usar a guia Se liga Não coloca a guia E sai para a rua Seu cachorro não sabe O que é guia Não sabe o que é rua Primeiro usa a guia Dentro de casa Beleza Vamos lá Aí Tiagão E a questão da socialização Até os 90 dias Compensa sair antes da vacinação Estar completa Tiagão Cara Não compensa A socialização Ela pode ser feita Com cães Dentro do seu ambiente E cães que você sabe Que passaram pelo processo De Vacinação Tem até Um bate-papo aqui Com a Roberta Veiga Roberta Veiga Não é o Notícia do Cão É um bate-papo meu Com ela Ela é aluna minha Também Se não me engano Da turma 10 ou 9 E veterinária Que ela fala sobre Esse ciclo vacinal Beleza Vamos lá Flávia Flávia Martins Sem dúvidas Hoje só tenho condições De ter o joca E os gatos São consideráveis E uma responsabilidade Saúde Boa alimentação E os gastos Desculpa Não os gatos E os gastos São consideráveis E é uma responsabilidade Saúde Boa alimentação E higiene Sem dúvidas Eu tenho Também Só Na verdade Como sou eu E a Anne A gente trabalha Com isso A gente tem vários Na verdade Quatro e dois gatos E a gente tá no limite Aqui E até lá no sítio Quando a gente Já chegou Até Até ter lá no sítio Mais ou menos Acho que uns 10 Ou 12 cães E o nosso plantel Lá do sítio Vem caindo Que são os cães Que são da família Da Anne Que o sítio é da Anne Da mãe da Anne E os cães são da família dela E o plantel Vem caindo Conforme esses cães Vem vindo a óbito Falecendo por doença Ou por Por idade Mais por idade Do que por doença Mas isso vem caindo Bastante E a gente De 12 Eu acho que agora Nós temos Ao total 9 São 9 cães E a última vez Que eu fui Lá na Na Dona Márcia O Flávio Flávio sabe quem é a Dona Márcia Que eu sempre falo dela Flávio é minha aluna Que é a dona do canil Da onde veio a Scully E ela falou Rafa Tem um cachorro especial Para você Eu falei Dona Márcia Eu te amo Eu amo todos os seus cães Mas eu quero Eu falei Eu quero Mas eu não posso E aí eu tive que agir Muito mais com a razão Do que com o coração E na hora que eu liguei Para a Anny do carro Falei A dona Márcia Falou que tem um cachorro Aqui para a gente Ela falou Traz 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 Aí depois Da hora que eu cheguei em casa Ela falou Nossa Ainda bem que você não trouxe Então Mais uma vez Agir com a razão E não com o coração Principalmente na hora De ter um cachorro Bom Gente Eu acho que Pô Conseguiu Se você acha Que em algum momento Dessa live aqui Eu transmiti algum conteúdo Alguma coisa que pode acrescentar Aí na sua vida Dá aquela curtida Deixe seu comentário E se você está assistindo Ou está ouvindo depois Faz a mesma coisa também Curte aí E comenta E estamos juntos Beleza? Bom Eu queria ficar por aqui Eu não queria ficar por aqui Mas na verdade Eu tenho que ficar por aqui Valeu, valeu Tamo junto Já que show Como sempre Tamo junto Beleza? Sempre tem alguma coisinha a mais A gente sempre tem algo Para acrescentar aqui E sempre que tiverem notícias Ah Para vocês que estão me assistindo Para vocês que estão me assistindo Online Online não Ao vivo Para vocês que estão me assistindo Aqui Nessa câmera aqui Depois Para você que está me ouvindo No podcast Gente Ouviu Viu uma notícia Interessante Acha que vale a discussão Acha que vale o bate-papo Me manda O Notícia do Cão Acontece todas as quintas-feiras Às 15 horas Além disso Todas as quartas-feiras Ao meio-dia Rola um papo de impacto Que é um papo Com um aluno Do Manual do Cão Ideal Que ele conta Como ele chegou Nos objetivos dele Seguindo os meus passos Que eu ensino Todas as terças-feiras Também nós temos Às 10 horas da manhã O podcast Passeio Guiado Onde eu conto Para vocês Uma história Que acontece Uma história Claro né Não só uma história Mas dou dicas Também Dou um conteúdo Para você melhorar O seu passeio Com o seu cachorro Tá Lembrando Isso é um conteúdo Exclusivo Para podcast E todos os dias Às 9 horas da noite A gente tem uma dica Que eu deixo para vocês Instagram, Facebook E Youtube Beleza? Bom Foi um prazer Estar com vocês aqui Foi um prazer Participar Fazer essa gravação Desse Notícia do Cão Com a hashtag A hashtag desse aqui É Animal não é coisa Né? Foi um prazer Participar Foi um prazer Estar aqui E a gente se vê Na próxima quinta-feira Às 15 horas Novamente Com esse programa Beleza? Até mais E até lá Valeu galera Tamo junto Fui